Eu posso falar, por exemplo, numa situação que aconteceu agora há pouco tempo Eu fui numa viagem para Malta Agora há pouco tempo, é uma semana Não há bocadinho dele? Não A ilha de Malta É, a Malta que engana E o que aconteceu, uma infelicidade Que foi chegar a Malta e ser barrado Ser barrado e não conseguir Entrar em Malta Não estive em Malta, eu disse na altura que ia a Malta Mas não fui Porque só aceitam o pessoal Em Malta Que tenham as duas doses da vacina E eu só tenho uma dose, porquê? Porque eu tive Covid E aqui em Portugal, se só das uma dose da vacina Quanto este Covid Tens a vacinação completa Conclusão, eles lá aceitavam com duas doses E não conseguia entrar Mesmo com o teste, nada, zero Não deixava entrar Então tivemos que vir embora Apanhei um voo para Barcelona e fiquei em Barcelona Em Barcelona, completamente normal Entrei no país, tipo lá Nem testes, nem o caralho Apresentei o certificado de vacinação E zero Entrei O que aconteceu? Em Malta Há uma restrição Acho que é Malta e Itália só Que tem essa restrição Que se deixou entrar Com duas doses Ou seja, pessoal português, europeu Que tenha só uma dose Tenha tido Covid E que vá Não entra Não pode entrar Eu acho que isso é estúpido E na altura fiz um story Fiz vários stories A expor a situação Ui, nesses dias Nesse dia, vá Tive um alcance nos stories Incrível Só mensagens é que é isso Só o pessoal A tentar ajudar-me também Entre aspas Ajudar-te a entrar ilegalmente Em Malta Olha, puto, eu estou aí na fronteira Anda Não, basicamente foi tipo contacto Para onde eu podia falar Para onde eu podia comunicar Liguei para todo lado Nada, zero Exactly